Voltamos com Holy Diver, não, é Moondiver, eu queria estar jogando Holy Diver, pra falar a verdade. Bom, ninguém ganhou biscoito na última fase, né? Vou habilitar, não tenho nada pra habilitar. Não, cara, você habilita quando você termina a fase, lembra que tinha um íconezinho? Eu não sei como é que você habilita isso. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eu não tenho carnaval. Eu não tenho carnaval, cara. O que você não tem, cara? Não sei. Eu não sei. Esse pro lado não é carnaval? Não. Não, é aquela meia lua gay. Ah, eu não sei. Continua, vai, aperta o X aí, o Francisco. Eu quero carnaval, cara. Vambora! Não. É! Puta aqui, eu paro. Pera aí, rapidinho. Carme seis estágios. É, isso que eu ia falar. Pelo espaço, aí talvez um sétimo que seja a lua, sei lá. Golfinho na lua. Ó, o Dante está boladinho. Agora que eles foram, o quê? Porque os humanos, ainda tem alguns humanos sobrando. Olha, eu sou mulher, viu? Eu acho. Eu acho que eles estão vestindo alguma coisa esquisita. Hã? Não, cara. Eu acho que eu sou uma perna. Cara, o que está acontecendo com esse jogo, cara? Esqueceram de deslizar o boneco mais baixo. Esqueceram de escrever a história do jogo. Quer ver? E a fase deve ser coisas destruídas com o fundo meio roxo vermelhado. Isso é. E mosquitos? Mosquitos, sincero? Caraca, a fase inédita, cara! Não, é uma fase totalmente diferente. Totalmente diferente, cara. Totalmente, assim. E os inimigos, inclusive. A mecânica do jogo mudou totalmente, cara. Você quer parar com esse carnaval aí? Para com essa porra, é. Pelo menos aperta alguma coisa pra... Ah, caralho. Cara, esse jogo é muito diferente e inédito, cara. Qual é, gente? Qual é, gente? Qual é? Qual é, meu irmão? É por isso que negou a fase. Deixa eu passar de fase. É por isso que a gente ia falar contra ninguém. Acabou a plataforma. Tchau, otários! Estou luchando, estou luchando. Eu ia fazer com o gameplay inteiro, cara. Que isso, cara. Ah, agora eu não joguei, merda. Você arruinou perpétuamente a campanha. Não cai, Francisco, não cai. A gente vai ficar voando. Você vê que o jogo tem traços de benfeitosidade, né? Longe, assim. Tinha que ser da Square Enix, né? Óbvio. Acabou, gente. Passou a fase. Acabou a fase. Churra! Está chovendo? Não! Não, é... Porra! Vai ser foder, jogo! É, o mesmo rodinha. É um pato com rodas, cara. O que está acontecendo? Cara, que inimigo criativo. Tem mosquitos e patos com rodas. Pronto, só para... Não, cara, vamos botar isso só para o chefe, é um momento difícil, beleza? Por favor, não. Pensando bem, eu estou pando o meu MP para poder usar isso, tá? Doeiras, né? Não, mas deixa eu usar no boss, porra. Só para eu achar pra caralho. Sério, custava o poder só usar direto da tela? Será que você usa o popular, animação? Não, não tem. Deve ter opções. Que nem o Pokémon. Desativar, é, desativar a animação de batalha. Tchau, galera. Muita gente. Cara, eu acho lindo isso. Porra, tem três pessoas na tela, ele fala muito bem. Cara, eu estou puxando o jogo, cara. Vambora, vambora. Aqui, ó. Os Bomberman, deixa o Bomberman aí, ó. Vambora. Aí chega o último G, dá dois patos na tua cara. A gente está no nível 2. Cara, enquanto todo mundo não morrer, não tem problema, cara. E eu sou... O problema é o chefe matar todo mundo. E aí? Caralho, Franço, pode sair, sério. Não, não dá. Quem é que deixou o Franço fazer esse personagem? Você, que escolheu o Bottas. É de ficar com o de meia lua lá. Ah, eu morri. Eu matei os Bomberman aí, eles... Cara, eu não consegui te alcançar, se você te informar. Eu acho que é morto aí também. Caralho. Ah, morreu, pronto. Adeus. Você deu um grito de homem ou foi impressão minha? Ou será que eu sou mulher e você que é homem? Eu não sei nem. Eu jogo em japonês, então... Ah, porra! Caralho. Ah, por isso que é chuva naquela fase. É porque normalmente quando chove acontece isso. Opa, alguém bate no... Não. No Bottas? Deixa eu morrer, pra ver como é que é. Tá, então. É, ué, quando morre vira X, sei lá. Ah, é? Será? Vamos ver. Ué, não foi isso que aconteceu contigo? Vamos ver. E aí? Opa, o jogo vai ficar ágil agora. Ah, mais um chefe inédito. Olha, gente, é mais um boss que ninguém nunca viu. O outro tinha uma linha azul. Cara, se esse for um chefe, eu vou ficar muito bolado. Sério mesmo. Porra, tu cancelou o meu X, cara. Eu nem posso voltar, mano. Já? Matei tudo porque eu sou foda. Ah, gostei do loot aí. Apareceu só pra isso. Só pra atrasar o meu. Eu não mostro a bandana, né? Não é bandana, cara. É a faixinha de Sonic bom. Acabou. É, tem uma setinha, você usar dois passos e tem um gol. Nós vamos descender. Tchau, gente. Tchau, gente. Caraca, sério, para com isso. Sério, para. Se ninguém bater nele, cara, na vida real. Cara, vamos andando. Desde que não esteja gravado. É. Quem é que fica gritando esse... É a minha, minha log. Está ainda com cotas. Sabe, me escute, sabe, me escute. Como é que você viu qual level que você está mesmo? Não vê. Não vê. Você espera o seu pai aparecer level ou tal? É, exatamente. Vem, gente. Você tomou dano quando você cai? Toma, né? Mais um pouco. Toma. Toma. Opa, agora eu cheguei na minha parte para subir. É. Acabou. Passou, passei fácil. Puta, que... Eu só tinha algum meio mesmo essa parte, pelo menos. É. Templo do quê? Tempo do... Por que as pessoas teriam diferentes e elas são todas iguais? Olha, agora tem... Tem patos com árvores brancos também. Viu? Falei que ia mudar? Caraca, aí sim, mano. Espera aí, deixa eu ajudar aqui, ó. A mina. As mina piram aí. Boss. Porra nenhuma. Não, esse é o boss do Sonic, não é? Mesma fase. É. Só que ao contrário, o Sonic não tem um objetivo ao ponto que você só acerta a 3D. É, eu conto a Sonic e esse jogo não é divertido. Eu acho que eu tenho que começar a upar um pouco o meu HP, né? Ah, eu também acho. Você acha? É nem só a pessoa que morre mais. Ah, e mesmo assim, ele fica em primeiro, né? Vai explicar. É o critério de ver o que morre, né? Ah, será? Ah, deu ruim. Cara, o meu score é tipo 26. Isso é um merda. Tem razão. Nisso a gente concorda. Pô, podia ter score pra pessoa que chega mais... Termina mais fases. Aí eu sei o primeiro. Então, seus otários. Vocês estão dizendo... Aí embaixo eu tô aqui, ó. Só upando. Upando. É a linha, né? Quando eu digo... Cara, pega umas bolinhas azuis que eu acho que é HP, né? É, deve ser. O azul é HP e o verde é MP. Porque a lógica desse jogo é invertida. É verdade, né? É verdade que eu deixo, é. É verdade. Agora que eu me toquei, que é isso mesmo? É verdade. Caralho, que jogo mongol, cara. Não, eu já acho bizarra a barra de HP ser minúscula. Não é como se eu não tivesse espaço na tela, né? Sim. Tem que torcer pro ter HP? Sei que torcer... Antigamente era um hit. Dá pra quatro? Não, é ruim, mas dá pra quatro. Antigamente só do porro. Ah, caralho, que boss inédito. Agora ele é verde. Mas agora ele é tudo e verde. Caraca, sério, é muito inédito esse boss. E eu tô dentro dele. Canção do Newton. O sorriso do Falcão. Pelo menos esse não estuno, bicho. Estuno mais não mata, né? Já vou no Falcão. É, porque eu posso. Cara, tem que ganhar outra técnica. Tu não tem outra técnica, seu viado? Por que você não usa? É só pra ele ficar com mais cor que eu, né? Peraí. Eu posso ficar spamando. Não! Caralho, pode mesmo. Ele pode mesmo. Não, é, tem uma rede de MP, só que você pode usar 500 vezes. De foda-se. Sim, porque eu só upei a MP até agora, pra poder ficar zoando assim. Caralho, alguém tem que dar bando em francês. Por isso que eu não tenho HP ainda. Mas, seriamente, acho que não tá adiantando muito não. Eu também acho que nem tá dando dano. Ah, apertei sem querer, merda. É, sem querer. Não, porra, não. De mostrar o bandano. Porra, o governo é que dá mais dano, cara. No chefe que a gente. Vai morrer, é preso. Deixa aí, vai embora. Vai morrer, é só preso. Morto, não fala. Não, mas se ele voltar, ele vai botar capicheio. Não! Porra, sim. Merda. Como é que eu tá? Sete? Opa! É boy, é boy, é boy. Agora é boy. Cadê a barra de boss? Por que que eles desistiram? Ih, vai ser pensando em jogar. Ah, deu maior trabalho. É, ah, cansa muito configurar. Que, cara, por que que ele é da cor do Francisco, caralho? Bota ele de outra cor, cara. Você já quer ele fazer isso, ó. Ah, não, esse sou eu. Cara, para de usar isso, sério. Pelo amor de Deus. Cadê o, ah, tá, eu ia falar. Cadê o chefe? Ele foi embora? Ele passou pela palha de que não dava pra passar. Ele tem um bloco negro nas costas, isso? Um bloco negro na bunda. Legal. Por que que às vezes eu fico com uma bolinha na cabeça, assim? Eu tô tonto, só? Ou eu tô morrendo? Eu trouxe pra tancando. É, eu tenho... Olha, peraí. O que que eu matei, afinal? Foi ele? Foi, mas ele, sei lá, né? Contou com algum kill. É, eu tenho um bloco negro. Detalhe, o meu score foi pra 90 mil, mas o do francês tem tinta. Ah, já sei. Quando você morre, também você perde o score. Foda-se. É o score total. Caguei. Tô em primeiro lugar ainda. É, mas foda-se. É o total. Cara, foda-se esse jogo, cara. Foda-se esse jogo, cara. Eu já desisti. Eu não sei, todas as fases são iguais. Todos os bosses são iguais. O francês sempre ganha. Eu sei pior. O que que é o Paul? Paul, caralho. É, Paul, Paul, Paul. E ninguém habilitou o poder, né? Até agora. Peraí. Ah, já era? Então, pessoal, é isso aí. Ficamos aqui no terceiro episódio de... Moondiver. É, de Paul. Moondiver, Paul. Moondiver, clone. Que é tudo igual no estilo. Então, até o próximo episódio. E a próxima fase, vocês não nem imaginam como vai ser. É, cara, eu tô doido pra ver como vai começar essa fase.